Estão brigando um pouco da chuva, coincidência, teatro onde roda as artistas. A caminhada vai ter uma correntada, mas andando no outro bairro. O barulho de cavalos andando. O barulho das pegadas não é o meu, tá? É porque hoje eu estou sem ferradura Parceria aí Parceria aí Parceria aí Parceria aí Parceria aí Parceria aí Chegando na praça de Covingarden Parceria aí 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 Amém. 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 Amém.